Olá, eu sou Cássia Cato, farmacêutica da Inove Magistral. Diversas publicações têm mostrado a importância do magnésio para a saúde humana. Isso porque esse mineral participa de diversas reações biológicas. Várias formas de magnésio têm sido propostas a fim de melhorar a absorção e a ação desse mineral em alvos específicos. Essa é a principal diferença entre Magtem e o magnésio L-treonato encontrado no mercado. Magtem é uma molécula quelada entre o mineral elementar magnésio e a L-treonina, resultando no magnésio L-treonato. É como se o L-treonato fosse um guia para que o magnésio chegue até o seu sítio de ação, que neste caso será a fenda sináptica. Essa molécula foi estudada por mais de 10 anos e um dos seus principais estudos foi realizado com idosos com idade cronológica de 60 anos, porém idade cerebral de 69. Esses idosos, após a suplementação com Magtem por 12 semanas, a idade cerebral retornou a 60.2 anos. Isso mostra a eficácia do Magtem e não do magnésio L-treonato. Se observarmos mais atentamente as referências bibliográficas do material de divulgação dos treonatos de magnésio do mercado, perceberemos que os estudos foram feitos com a molécula do Magtem. Então, o que realmente você vai ter a eficácia será com o Magtem e não com o magnésio L-treonato. Magtem você só encontrará com exclusividade para as farmácias de manipulação na Inove Magistral.